Beleza galera, bem vindos aqui com a sexta parte deste detonado Então vamos continuar aqui agora, vamos conversar com a Dahlia Como é que ela tem que nos dizer aqui a revelar para o Sam Fisher Ele vai fazer aquela pergunta lá, pergunta secreta né A venido a comprar um arma De que tipo? Não conheço os detalhes Algo biológico que os sirios ocultan desde hace mais de uma década Era demasiado peligroso para transportarlo Até que seu amigo trajo uns contenedores especiales Qual era o trato? Ese homem se quedava com o arma biológica E entregava aos sirios certa quantidade de dinheiro E um dos contenedores Onde estão os sirios? E o contenedor? Posso levá-lo até os sirios Mas deve permanecer oculto Se nos vemos juntos morirá muita gente nesta cidade Então, ela revelou que o Norman O terrorista que está aliado O terrorista americano que está aliado ao Indonésio Sadono, que é o líder do Dara Dundoa Que o recipiente ND-133 é uma biológica que está escondido aqui Fez isso em trato de dinheiro aos sirios que estão aqui Em troca de dinheiro Eles esconderam essa arma biológica É o que é o recipiente, né? Que é a arma da Zenocebo E tem a varíola, né? O vírus da varíola Que pode acabar com os americanos Vou pegar esse guarda aqui já Está enchendo o saco Esse otário aqui É um trouxa mesmo E não esqueçam, galera Esconder os corpos nas sombras Que não ensinam a gente se ferra Porque como vocês veem na tela No canto direito É um alarme só já era Mas se for encontrado o corpo Já aconteceu comigo Já me irritei Nossa, é muito chato ver esse negócio Infelizmente É perturbador esse negócio Esses dois aqui não fazem nada Eles só se assustam Fica nem um bando de otto Olhando pra cara do outro Não Ficam quietos que vocês não morrem Ficam quietos Não enche o saco Vou apagar essa luz aqui Que vai ter mais um policial ali na frente Ali está a Dahlia Ela vai Esses policiais são muito chatos São muito chatos esses policiais Pegar esses filhos da puta Desgraçado Eles não permitem que essa pessoa fique na rua Eles querem que eles fiquem pra casa Senão eles são presos Se bobés são mortos E aí a Dahlia Ela disse para o policial Que o pai dela está enfermo Que ela está procurando por remédios Ela está dando uma desculpa Pra poder ficar aqui fora Eles não sabem Que a Dahlia Ela trabalha pro O Fear Excellent O Fear Excellent É É do Splinter Cell Só que Ela é uma traidora Vamos ver mais pra frente O que ela vai fazer Tem mais um guarda ali Ele já se espetou O guarda Ah, tem um guarda aqui atrás de mim Pego ele já Filha da puta Daera, afinal Vou tentar apagar essas luzes aqui Porque ele não pode deixar nenhum corpo Amostra Senão Essa bosta Esse alarme chato aí Ele toca, mano Sem Nenhuma consideração Manu Apagar tudo mesmo Tem um outro guarda lá na frente Que ele está pra lá Tem que chamar a atenção dele Ele está por aqui Ele está pra cá Desgraçado Cadê ele? Ele está por aqui Cadê ele? Ele aqui, ó Vou pegar ele pelas costas Desgraçado Desgraçado Se atreva a Me cagotar, maluco Uma pena que eu não posso matar Esses policiais aqui Israelitas Malditos Vamos lá Esses caras aqui Não é de nada Eles não fazem nada O cara está ali Fazendo a reza dele Esse louco Vamos lá dali Vamos lá Pode ficar tranquilo Que eles vão me ver Vai ter um outro policial ali Vou ter que esperar Esse policial Ir lá Para o corredor E apagar as duas Lâmpadas ali Quebrar, né Para ficar escuro E para pegar ele Não posso ir agora Pegar essa outra arma E Já era Apagar uma E apagar outra Errei Já era Agora posso ficar aqui Só aguardar E passar aqui Já se feitou? Deixa eu pegar Essa borrachinha Já era Pega você E guarda aqui No canto Outro israelita ali Toma no cu dele Fecha a boca Fecha a boca Fica quietinho aí Tem outro policial Lá na frente E a dália vai Vou ter que pegar ele também Vou pegar ele daqui Daqui eu posso pegar ele Deixa ele tonto Já era Esconder o corpo dele Um pouco mais Pocando aqui Que é mais difícil Ser encontrado Esses policiais corruptos Corruptos mesmo Esse é um do Shin Bet Que é o grupo terrorista Do Sirius, né Como é que estou a falar? Queda já a empezar Lo siento agente Mi padre está enfermo E devo ocuparme de ele Le hirieron en Lo siento señora Pero no podemos Hacer excepciones Debo insistir En que regrese a casa Inmediatamente Enseguida oficial Me marcho agora mesmo La acompaño a su casa Como dices? A pesar del toque de queda Las calles No son seguras La escoltaré hasta su casa Para asegurarme de que llegue Sana e salva Oh, para mim não é necessário Estarei bem Não é nenhuma molestia Vamos lá Puta que pariu Essa dalinha é uma traiçoeira Puta Não Eu rachei Eu rachei nessa cena Quando eu vi pela primeira vez Puta Mas essa Essa velha Ela é foda Nossa Ela disse para o policial Que ia para a casa dela Disfarçou Que estava tudo bem Do nada De um golpe E desmaiou Mas que engraçado Cara Puta Essa mulher Ela é Ela é trinada Ela é trinada Ela nem é qualquer Senhora não Comum Nossa Cara Ela é uma gente Uma gente Da Irtseclam Exelam Só que ela passou Para o lado Do Sirius Chamado Do grupo terrorista Shin Bet Então ela está levando O Samfish Até o esconderijo Do ND-133 Que é uma arma biológica Que o Norman Deixou escondido aqui Para atacar os Estados Unidos Com essa arma biológica Vamos lá Conversar com ela Aqui Estou impressionado Isso altera nossos planos? Não A muestra biológica Não estará muito tempo Em almacen de Soshana Não podemos permitir Que se a lleven Tem que ser discreto É imprescindível Que não volta a exponerse A vista De o contrário Tendrá que fazer Sem mim Entendido Tem forma de ir Por os texados? Boa ideia Se pode subir por ali Nos encontraremos Em almacen Vamos lá Vamos continuar seguindo ela Tem um policial ali Tem que tomar cuidado Esperar ele passar para cá Pegar ele Não ande correndo Se não já era Andando na velocidade normal Já era Peguei Então toca essa musiquinha Já fica meio tenso Mas a gente leva um susto Que essa musiquinha tem Porque quando eles veem Percebem A musiquinha toca Mais um filho da puta Aqui Já pego de vez Não dá nem tempo Tem que ser rápido Esconder o corpo dele Sempre Nunca andar correndo A não ser que a gente tenha certeza Que não tenha nenhum policial Por perto Porque Eles às vezes Enxergam bem de longe também Eles mais ouvem bem Do que enxergam Por isso tem que tomar cuidado Tem mais um na frente E está tudo claro Aí está mais difícil Então vou ter que fazer o seguinte Tem que por aqui Está respirando lá Por aqui é mais fácil Tem um policial aqui Cadê ele? Filha da puta Aí está lá na frente Posso tentar apagar a luz aqui Para chamar a atenção dele Que bosta Esse mouse aqui Apagar as luzes Para chamar a atenção dele Vem aqui seu safado Vem Ordinário Isso Vem 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 Calma Vou te agarrar Você perdeu Você perdeu Quietinho Quietinho Malandro Isso Fala uma palavra Se não você morre Vocês policiais Policiais Corruptos Safados Agora vou Para pegar outro Vou ter que atirar Vou pegar outra arma Vou atirar Aqui Vai chamar a atenção dele Tanto que eu não tiro na lâmpada A Dalia vai lá E ele Está suspeita Calma 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 Já era Você também O problema O problema é que ele é igualzinho O outro Podia muito menos dar o rosto De um Cada um Seria um rosto diferente A não ser que eles fossem japoneses Mas não são Mas é idêntico ao outro O cara Os irmãos gêmeos Vamos lá Vamos ter mais um O outro policial Ali Que tomar cuidado E lentamente Calma Tem outro ali Desculpe Senhora Menos mal Un agente Me ha dado un susto No debería estar Esto del toque de queda Me tiene aterrorizada Sargento Temo que cualquier día Me encuentre en la calle A... Quien sabe Señora Debería Lo siento Oficial No puedo quedarme Compréndalo Es por lo del toque de queda Desde luego Desde luego Gracias general Buenas noches Buenas noches Boa noite Deve acabar Daqui a pouco Pelanta mesmo Baneira Sai fora aqui Mano Você não vai fazer nada Mas Chega de palhaçada Aqui Você é palhaçada Em deixar os cidadãos Na rua Você tá maluco Rapaz A gente não faz nada Porque fica ordenando Você vai ser preso Vai pro lado de bandido Cara Fica achando o saco Então galera Aqui Se eu for lá em cima Lá no segundo andar Vai ter apenas munição Desta arma aqui SC-20K Só que eu tenho um monte Se eu não vou lá então Vamos ver A Dalia Vai estar aqui Perto do elevador Aliado né Vamos ver Se é aliado mesmo Bora Está preparado Estar aqui É como remover Um nido de víboras Viene comigo Desde luego Que não Fischer Tienes que matar A Dalia Tal Não hagas perguntas Só matala Matar então Maté Sua deseja é uma ordem Então galera Antes de Continuar aqui Vão ter vários Terroristas agora Vários Treinados Pelo Pelo Sadon Então vamos Equipar a arma Já E já Ficar mirando Porque ao descendo Lá embaixo No elevador Já vão aparecer Dois terroristas Então vamos lá Vamos ver com o Sam Fisher O Lambert Tem a dizer Out from Fisher Dime que era Necesario Lo era Fischer Lo siento Pero tenias que Hacerlo Es sin bet No está Estar jugando Matar a mujeres Desarmadas Es propio de terroristas No digas tonterías Fischer No te pagan Para tener Remordimientos Branton Tenemos que hablar Hay que recuperar Esas muestras Urgentemente La situación Es desesperada Puedes usar Cualquier medio A tu alcance Dois tiros na cabeça Para economizar munição Tento tirando a cabeça Vai vir mais um Vou ter vários agora Vou ter para muito Muito esperto mesmo Daqui a pouco Vem outra aqui Nossa Que mira Espetacular Essa arma É excelente Além de ela Se precisa Ela tem Vários equipamentos Então O Lambert Ordenou O Sam Fischer A matar A Dalia E o Sam Fischer Disse ao Lambert Que isso é Atitude de terrorista Matar uma mulher Desarmada Mas O Lambert Descobriu A tempo Que essa mulher Tentaria matar O Sam Fischer Brevemente Então É melhor Nos livrar dela Agora Do que Mais pra frente Então Mas Isso aqui Fica da opção De cada um Eu podia Não ter matado Ela Mas Eu prefiro Matar Se a gente Não matar Ela Mais pra frente Seria mais difícil De matá-la Então O Lambert Descobriu a tempo E ordenou Sua ficha Matá-la Porque Ela é uma terrorista Uma agente terrorista Do Steam Bat Que é O terrorismo Da Síria Né Mas Vamos Desse Tá bugado Aqui Mano Acho que Vamos ver uns Caras Aqui Agora Cabeça Errei Bosta Caramba Caramba Esse mouse Tem hora Que tá Ruim Não sei O que tá Acontecendo Gabisão Noturna Porque O bagulho Tá louco Aqui Nossa Mas Tem Tenta Estar Todos Na cabeça Pra não Gastar Bala Toa Mais um Que morre Tô Esperto Mano Tô Esperto Aqui Tem mais Caralho Vai Toma Na cabeça Não Headshot É fatal Né Não dá chance De reação Nenhuma Matar Esses caras Que vai ter Aqui no corredor Antes Disso Vou Apagar Essa luz Aqui Caramba Carregar A pistola Que Bosta Mesmo Saber Bem É preciso Pegar Esta arma Tá bom Tá bom Mata Outro Que tá lá Na frente Matar Matar Também É Depois Vão Vim mais Cara É Muitos Mesmo Ajuda no modo Stealth Que vai ser Muito Difícil Porque São Muitos Mesmo Quase Não tem Estratégia Matando O modo Stealth O ruim Que chama Atenção Dos outros Então é Difícil Nossa Levanta Levanta Então Vamos lá Aqui no outro Corredor Vai ter mais Três Vamos Bem devagar Aqui Chama Atenção Vai ter Outro Aqui Deu nem Tempo Que otário Trouxa Pego Pego Esse Daqui E pego Lá Na Frente Essa Arma Ela tem Um alcance Incrível E uma Precisão Impressionante Nossa Essa arma Aqui É muito Foda Então Vai ter Mais um Ali Vigiando O laboratório Onde está O recipiente Então Eu vou Apagar Essa luz E matar O outro Que está Aqui Calma Mira E Mata Ele Vamos Aqui Ao laboratório Pegar O recipiente Está Aqui Dentro Aqui Está Aqui Está O recipiente Isso Garoto Agora Tem que Averiguar O que Tem Nesse Contenedor Poderia Abrir Para Ver Que Tem Sim E Poderia Tirar Uma Tostadora Para Ver Se Está Enchufada Onde Está O Sentido Coente Está Esperando Com Um Químico De La Fia Su Nombre Em Clave É Analis Amplers Analis Amplers Analis Amplers 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 O que está acontecendo? Vou pegar a pistola. Não está acertando. Não está. Bugou. Agora sim. Saber a laser mais precisa que tem. Tem mais dois caras. Tem que pegar esses dois. Vou pegar eles. Subir lentamente. Calma. Filha da puta. Vamos ver só. Vou fazer o seguinte. Para matar os dois sem problemas. A gente vai pegar aqui. Esta arma. Pegar a taser. Dar um choque nesse cara. Ele não vai entender o que aconteceu. Aí eu aproveito e mato ele. Você não vai acordar ele não. Nem pense. Nem se apreva. Se eu demorasse um pouco mais. Ele ia acordar ele. Aqui vai ter munição. Vai ter. Nossa. Nossa caralho. Esse mouse tem algo dentro do saco. Não apaga. Tem uma música que não apaga. Nossa. Cabuloso. Apaga a luz. Se dane. Só isso. Ô bosta. Calma aí. Respira. Aí. Tem granada. Nossa. Muita coisa aqui. Granadas. Tem muita coisa aqui guardada. Granada flash. Granada frag. Pegue. Munição. Tem de tudo aqui. Olha só. Quem diria. Mais. Olha quanta coisa. Granada de fumaça. Nossa. Caramba. Tem de tudo. Aqui é. Depósito de armas dos caras. Deixa eu curar aqui. Um pouquinho. O jeito que ele se cura aqui. É muito realista. Muito realista. Incrível. Então. Agora vamos lá. Vai ter um corredor aqui. Que abre um elevador. Então vou ter que ir lá. É meio chato. Não. Por aqui não. Pera aí. Pra cá. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamos garoto. Nossa. Quanto que eu matei. Nossa. Muito. Aqui está o elevador. Ei garoto. Esse elevador estava fechado né. Ele foi aberto. Subindo. 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 Nossa. O bagulho é longo hein. O bagulho é alto. Muito alto. Olha. Aqui tem que ser rápido. Vão ter quatro policiais. Vamos destruir essas três lâmpadas aqui. Mostra. E daí um deles já suspeita. Já esconda aqui. Fica bem no canto aqui. Cadê o outro? Não vem. Não vem mais. Por quê? Será que ele vai vir aqui? Uma parte chata essa aqui. Nossa mano. Aqui agir no modo stealth é fundamental cara. 100%. Cautela máxima aqui. Porque os caras. Qualquer coisinha já suspeita. Colar me toca e já era mano. Sai. A gente tem que desmaia ele de primeira. Senão. Os caras já suspeita. Não tem jeito mano. Um segundo. Um segundo. Que ele descobriu. São fish já era mano. Mesmo que a gente consegue desmaiar ele. dar tempo de os caras perceberem. Não sei como. Ó. Subi. Esconda aqui de novo. No mesmo lugar. Ele vai vir aqui. Que nem uma nezão. Pensando que vai achar alguma coisa. Vai vir do outro lado. Vai. Demorou. Vai ser rápido. Senão os caras percebem. E eles pegam na boa. Rende ele. Rende ele. Porque se rendendo. É mais difícil dos caras ver mano. Percebem. Né. Agora. O seguinte. A gente pega essa arma. Pegar uma taser aqui. Pode pegar a gás também. A gás também resolve. Caso eles ficam parados assim. A gente pode tentar fazer o seguinte. Pegar a granada de fumaça. É. Eu acho que a granada de fumaça. Não vai dar certo. Porque eles estão muito distantes do outro. Então o jeito é ir por trás mesmo. Pegar um deles. Aqui tá escuro mesmo. Vem tranquilamente. Já que eles estão parados. Já era. Fica mais distante dele pra ele não vir. Rei. Que rei o caralho. Pegar uma arma aqui. Pegar uma taser nesse cara mano. Finalizar de uma vez. Isso. Vamos agora finalizar a missão. Ele tá fazendo uma fogueirinha aqui cara. Será que ele estava apontando hein. Muito bom o negócio cara. Talvez eles estão fazendo um churrasco né. Vou se esquentando um pouco. Deve estar frio. Vamos lá. Tomar no cu vai se fuder mano. Gente saco. Vem aqui ó. Bem nesse canto aqui ó. Aí o Sunfish vai ter uma última conversa com o Lambert e vai encerrar a missão. Coen e tu podeis marcharos. Há completado a missão. Crees que esse virus é realmente uma amenaza? Espero que não. Mas os serviços de inteligência sirios falam desde hace tempo do desenvolvimento do virus. O único que podemos fazer é deixar trabalhar a Sample. Talvez o virus forme parte dessa demonstração de Springfield. Não quero nem pensá-lo. Agora podes explicar-me por que matou a Dahlia? Não. Aún não posso. Sei que não te gosta e te asseguro que a mim tampouco. Mas havia que fazê-lo. Agora veja reunir-te com Coen. Então galera. Vou encerrando aqui a sexta parte deste detonado de Splinter Cell 1. O Sunfish até agora está na dúvida por que ele teve que matar a Dahlia. No final ela iria tentar matar o Sunfish. Ela está aliada ao Sadono também. Só que ela finge estar do lado da Third Axel. Então vou encerrando aqui. Espero que vocês estejam gostando deste detonado. E também este detonado esteja sendo de grande ajuda a vocês. Se vocês gostaram clique no joinha. Compartilhe. Ou favorite para me ajudar na divulgação do vídeo. E para a galera que ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva aí para ficar diariamente atualizado nas postagens dos meus vídeos. Então galera. Até o próximo episódio a parte 7. E como sempre digo. Fui! Tchau!